Depois de 10 anos eu voltei a estudar fundamentos de moeda e macroeconomia. Para trabalhar com criptoativos, lidar com isso no dia a dia, entender projetos, entender estrutura de DeFi, às vezes é necessário a gente dar um murmúrio profundo e compreender fundamentos que vão muito além da superfície de alguns projetos. E acabei encontrando aqui uma pérola, um livro que eu já tinha lido há muito tempo, mas que é realmente uma joia, chamado Dinheiro, Dinheiro, do professor falecido João Sayad. Recomendo para todo mundo que quer dar um murmúrio profundo. Eu farei esse trechinho para ler para vocês. Olha só, Dinheiro é um evento histórico. Ele é uma coisa no período padrão ouro, no final do século XIX. Ele é outra coisa depois da Primeira Guerra. Ele é outra coisa em 73 com o dólar flutuante. Ele muda de novo com a globalização e muda mais uma vez depois da crise de 2008. Se o professor Sayad estivesse vivo, eu diria para ele, ele vai mudar mais uma vez com a ascensão de criptomoedas.